Ai, 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 ai E fala galera, hoje eu estou aqui Com o meu amigo, amante E amante, Matias Oi galera, tudo bom? Você quer saber uma história engraçada que aconteceu recente? Qual? Eu fui no shopping domingo, fui ver John Wick 4, só um detalhe, eu não vi nem um 1, nem um 2, nem um 3 Porra cara, não entendeu nada então no filme Aí eu estava, como é que eu posso dizer, estava acompanhado Ah, estava fudendo Rasgando xoxota Aí inclusive eu falei que bom, eu assisti o John Wick 4 Eu vou assistir agora o 3 e o 2 e o 1 Nessa ordem, tudo ao contrário Aí a gente saindo do shopping Pensa, você é uma garota, você está comigo, tá? Quem dera, meu sonho Aí a gente saindo lá no shopping continente O shopping continente ele acha uma boa ideia A gente pegar e fechar a entrada principal do shopping Todo mundo ir embora para o estacionamento E você se perde lá embaixo E aí eu vi uma série e falei, ah, vamos por ali Quando a gente saiu, a gente saiu pelo outro lado do shopping Entendeu? A saída de carro do outro lado Você comeu o c*** dela no final da história? Calma, calma, calma Aí a gente saindo, a gente conversando Aí eu olho para o ladro Ladro E eu olho aquele letrano em neon Candelabro Que candelabro? Você não lembra desse nome? É o motel Aham Eu fui contigo, DM? Sim Aí eu olhei para ela Para ver daquilo ali, ó Já fui ali Ela é sério sim Com dois amigos E assim o Matias perdeu a garota Ela é? Como é que é? Não, a gente foi ali A gente era fazer A gente se divertiu Ali em dois A gente invadiu Ficamos lá Dois três lá dentro Foi muito massa Cara, ela Tudo bem Olha, meu bem está chegando Tchau Aí ela, tá bom Só depois do conteúdo Que realmente a gente foi fazer Gravar um vídeo Para o Kleberiano Ai, caralho Mas enfim Nessa introdução alegre Do Matias contando o conto De como ele perdeu a mina Que vamos começando Mais um vídeo aqui no canal E vamos ver memes Sociedade Pessoas que guardam lixo no bolso Até encontrar uma lata de lixo Eu sou assim E quando eu não encontro uma lata de lixo Eu como o lixo E depois defeco num saquinho E guardo a bosta num saquinho E depois quando eu não encontro o lixo de novo Eu como o saquinho com a bosta dentro E aí eu vou defecando Até eu achar uma lata de lixo É assim que eu sou Ah, mano Tudo pelo meio ambiente, cara Por que que o ser humano compra comida Se a gente pode sempre cagar E comer de volta E ter... Por que que a gente... Se a gente pode simplesmente Deixar a espécie morrer E foda-se tudo Pô, mas aí não vai ter mais videogame Caralho, olha isso O cara zoando no Clash Royale, não é? Aham Mandando uma risadinha lá no emote Aí o outro só mandou o IP dele, tá ligado? Aí ele mandou uma carinha triste Isso aqui me lembra sabe o que, velho? O Sinuca Online Nooo Eu jogava muito Sinuca Online Antigamente, cara Era o 8 Ball Pool Puta que pariu Esse jogo de Sinuca que eu joguei muito Era do jeito da San Andreas Caralho Porra, 8 Ball Pool era muito... Aí tu mandava os emotes assim também Isso aqui me lembrou, velho Saudade, bons tempos Eu olhando pra câmera do mercado Depois de ter comido 10KL 3KL de uva Beleza, pra ser quilo, né? Só que a pessoa não sabe escrever quilo Toda vez que eu entro no supermercado com a Rebeca Eu aponto pra câmera E ela assim, dois idiotas, tá ligado? Um quadrado e uma baixinha do cacete É sempre assim, cara Tem um shape de boneco do Roblox, cara Muito bom Pois é, cara Esse sou eu Balancei Balancei a garrafa de café E ela tava leve Ah, não tinha café Você foi o de manhã hoje Eu não me identifico mais Porque eu tenho gastrite Não é gastrite Eu tenho esofagite Que inclusive Graças a um inscrito Que eu fui no médico ver isso Porque todo vídeo meu Eu reclamava Falando que eu não podia mais tomar café De novo repetindo histórico Não, então Mas é importante repetir Porque agora é a conclusão dessa história Eu sempre reclamava nos vídeos Que eu não podia mais tomar café Porque toda vez que tomava café Minha barriga ficava fodida Aí o inscrito falou Ô mano Isso daí pode ser uma Uma gastrite Eu tinha essa porra Vai no médico quanto antes Pode eu vou ler Um bagulho mais sério Ô caralho, eu vou Só porque o inscrito falou Eu fui, tá? Ele salvou minha vida Meu inscrito salvou minha vida Aí eu fui no médico Na real Era esofagite É refluxo que dá no esôfago E aí como o esôfago Não tem aquela camada de proteção Do ácido gástrico Tava queimando, tá ligado? Aí eu passo uns remedinho E tá melhorando agora Tô há um mês já fazendo tratamento Tá melhorando De vez em quando eu tomo uns cafezinhos Não sinto nada, tá ligado? Tô sendo curado graças a um inscrito Você salvou minha vida Muito obrigado E voltar a encher o rabo de pimenta? Então Essa era a minha maior tristeza Porque eu não podia mais comer pimenta E nem beber café São as coisas que eu mais gosto de fazer Depois de dar o cu Então Agora talvez eu possa voltar A comer pimentinha Ai, ai, ai Ai, ai, ai Cara, eu Ah, verdade Tá ligado aquele miojo Que tu comeu ardido pra cacete? Cara, é horrível aquilo Eu comi achei de boa Muito de boa Porra, Mati Mas posso falar Eu também achei de boas Na minha boca O problema da pimenta Qual que é o problema da pimenta? É ardência na boca Na hora que dá, tá ligado? Ardência na minha boca Foi tranquila Mas como eu tava com esse problema No estômago Ah, verdade No momento exato Que eu dava A primeira engolida no miojo Passava tipo, sei lá Dez segundos Começava a arder minha barriga Então o problema do miojo Não era a ardência Era a barriga Doendo pra caralho Tá ligado? A ardência eu aguento na boca Tranquilo, porra Eu tô acostumado com a boca arder Oi, bebê Qual é a tua mãe? 1,58 Não, eu queria dizer Seu tamanho na cama R, S, R, S Continua 1,58 Só que de lado Só que de lado? Porra Que pergunte Como assim, cara? Como eu criei essa pergunta? Ah, mano Ela podia ter sido Um pouquinho mais direta, mano Com um cara de Batman Pra resolver charada Ou, filha da puta? Não, mas isso aqui faz sentido Quando eu fui comprar Minha cama com a Rebeca Eu medi qual que era O tamanho da Rebeca de lado Eu peguei uma fita métrica Medi o meu ombro E medi o dela Eu falei Tá, vai caber a gente de boa Ainda vai sobrar espaço Então faz sentido Eu acho que foi pra isso Que ele quis saber, tá ligado? Não sei lá, não sei Meu Deus Essa pessoa mandou um pack De 98.207.428 imagens, cara Imagina se esse cara Tivesse com download automático Coitado! Cara, é por essas e outras Que eu deixo desligado Porque tu já tentei Meter esse louco Pra cima de mim Então, eu já tentei Meter esse louco Pra cima de você Mas foi porque o Kenny Me mandou um pack uma vez Que era um negão Com o rabo de fora Enfim, era um negão Com o rabo de fora E a pica Aparecendo ao mesmo tempo Assim, de costa, tá ligado? Aí o Kenny me mandou Sei lá, 10 mil imagens dessa Vou ter que pregar a peça Em alguém Aí eu comecei a flodar o Matias Mandando um negão Com o cu e pau de fora Tá ligado? Meu download automático Tava desligado Graças a Deus É, o meu também Tá desligado, velho O Kenny fez eu desligar essa porra Cara, teve um amigo meu Que foi além Porque eu falei pra ele Que eu tinha agonia De um vídeo Que um cara Que ele pega uma faca E arranca a própria cabeça do pau Ah, não, 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 não Não, não, não Isso não existe Isso não existe Não, isso não existe É impossível É impossível O quê? Como? Como que ele arrancou a cabeça Do próprio pau? Como? Eu tô passando mal Como que ele arrancou a cabeça Do próprio pau? Cara, eu vi Eu vi isso quando eu tinha Cara, eu tinha papo de 10 anos Pô, é um vídeo É aquele vídeo gole antigão Tá ligado? Aí um dia eu comentei isso Com um amigo meu Obviamente ele foi atrás E ele começou a me mandar No WhatsApp Só que eu tava com o download Automático desligado Cara, esse filho da puta Não botou de foto De perfil no WhatsApp E me ligou Já fizeram isso comigo Eu falei que eu tinha medo Do iWoke, tá ligado? Aquele Michael Jackson Bugado lá Sim Ah, e aqui ó Esse eu falei Que eu tinha medo Dessa porra, tá? Desse boneco aqui Cara, durante, sei lá Durante umas duas semanas O Kenny, o Rato e o Porrinha Botavam essa porra De perfil no WhatsApp E ficava me ligando Tipo, 3 da manhã Na hora que eu ia dormir, tá ligado? Na hora que eu tava na cama Eles me ligavam E aparecia essa porra aqui, cara Filhos da puta É porque eles me mandavam No privado Só que eu passei A não abrir mais o privado deles Aí pra contornar isso Eles começaram a botar De foto de perfil Esses engraçados, cara Eu lembrei da época Da Momo, tá ligado? Aham Um amigo do meu irmão Botou de foto de perfil Ligou pra ele Botou, tipo, o efeito de voz Tá ligado? Tem irmão que foi com medo? Aham Aí ele veio Um motivo Me ajuda aqui, hein? Tadinho Pô, mano Ainda bem que eu não tenho irmão, cara Eu ia zoar tanto o meu irmão Se eu tivesse irmão, cara Se eu já zoar a Rebeca Mas não irmão, cara Caralho Cara, o Miguel Valtime Ele passa pela caça Dá um tapão na nuca dele Ué, muito bom, cara É muito bom Momento patrocínio Antes da gente continuar com o vídeo Eu quero passar aqui rapidinho Pra dar um recado sobre a Blaze Que você já sabe É a patrocinadora oficial Aqui desse canal E pra você que não conhece ainda Blaze é um site Em que você faz dinheiro Jogando e apostando E portanto É apenas pra maiores de 18 anos Se você for menor de idade Você não pode jogar E vale lembrar também Pra você jogar com responsabilidade Nada de sair apostando Que nem um doido Porque existe um alto risco De você perder o seu dinheiro Então se você for jogar Use um dinheiro Que não iria te fazer falta Beleza? E você também pode fazer O seu depósito por Pix O que deixa tudo mais rápido E fácil E a Blaze tá disponível Tanto pra PC Como pro celular também E se você utilizar O meu código Kleber Na hora de criar sua conta Você ganha um bônus de boas-vindas Que pode chegar até mil reais E a Blaze tem vários jogos Mas o que eu vou explicar hoje É o Crash E o Crash funciona da seguinte maneira Em cada round tem um dadinho Que vai subindo com um multiplicador Esse número que tá subindo É o quanto a sua aposta Vai se multiplicar Mas pra você ganhar essa quantia Você tem que tirar o seu dinheiro Antes do jogo crashar Porém você não sabe Quando que o jogo vai crashar Ou seja Você tem o risco de sair em duas vezes E o multiplicador chegar até 100 vezes E você ter saído cedo demais Então é isso Essa é a Blaze E não se esqueça de usar O meu código Kleber Na hora de criar sua conta Pra você ganhar o bônus de boas-vindas E lembrando mais uma vez Que é apenas pra maiores de 18 anos E se for apostar Aposte com consciência E responsabilidade Beleza? Então é isso aí Valeu E bora pro vídeo Na net Quando eu te ver Vou te pegar muito Pessoalmente Cara Isso aqui é literalmente Eu e você Literalmente São nós dois ali Mas sinceramente Já aconteceu contigo isso aí? Não Não aconteceu Cara Eu tenho quase certeza Que comigo já Contigo já? Tu já chegou e falou Quando eu te ir pessoalmente Não Não Tipo Ah Ah cara Vou se pegar Não sei o que Tipo É quando chega na hora Tu viu episódio de Pokémon ontem Eu fiquei nervoso Devia ter ficado Caralho Caralho Pior que a gente O nosso primeiro contato Foi tu me enforcando Na casa do Léo Lembra? Eu tava no PC dele Aí tu chegou Tipo Na hora eu fiquei um pouco Assustado Tá? Porque eu não sabia Quem era Eu não sabia O que tava acontecendo Eu não sabia Se alguém tinha invadido A casa do Léo E era um ladrão Depois que eu entendi Ah tá É o Matias Eu não conhecia O Matias Eu não conhecia Eu nunca tinha falado com ele Eu nunca tinha escutado A voz dele Ele me conhecia Porque ele já tinha visto O meu pau E ele editava pro Léo Ele fazia os cortes Dos vídeos do Léo Eu não conhecia ele É o nosso primeiro contato Foi ele me enforcando E pra eu sair da enforcação Do enforcamento Eu agarrei o pau dele Isso foi durante tipo Cinco segundos Tá ligado? A gente já começou Nossa amizade desse jeito Cara Cara Foi muito fácil A gente fazer amizade Né cara Foi muito natural Cleber virou pra mim Eu vou pegar a tua pica Aí eu caí no colchão Aí ele caiu no colchão Verdade A gente deitou no colchão Se rolando Que cena bonita Tem uma foto Acho que dos destaques Do Instagram Que é Eu e tu no colchão Que o comentou Por cima da gente Aí você testando O novo editor O novo editor Verdade Porque tu começou A ditar pra mim Caralho Bons tempos A nossa amizade Foi muito natural Né cara Tipo Naquele dia Cara Parecia que a gente Era amigo Há 30 anos Chegou me enforcando Peguei teu pau E era isso Tá ligado Que três anos Seu doido Dois anos Passou muito rápido Parece que eu te conheço Uma vida toda Que bizarro Dois anos Eu te peguei seu pau 37 vezes Imagina daqui a 10 Nossa Jogador Se cura 10 vezes Numa luta Chefão Se cura uma vez Jogador É uma trapaça Do caralho Eu jogando Pokémon É assim cara Inclusive o Matias Me ajudou Eu ia falar isso agora A zerar Pokémon Firehead Moleque Cara Eu vi Essa sensação Que eu dei coach Pro Cleber Na Elite 4 Ele ficou meia hora Em cal Me dando coach Ele só falava E eu fazia Ele só falava E deu certo Eu tava mesmo Tentando passar Muito obrigado Matias Cara Quando a gente saiu Da cal Eu fiquei mano Isso foi incrível Foi uma experiência Muito foda Se tu quiser me dar coach Mais vezes Eu aceito Bora Ó Quem joga Poké MMO Me manda item Ô Na real Aproveitar quem está falando isso Agradecer a vocês Tá Matias Sabe quanto que eu tinha na minha conta? Quanto? Eu devia ter uns 11 mil Sabe quanto que eu tenho agora? Quanto? Eles me deram 500 mil em dinheiro Cara Os inscritos Fora os Pokémons Que eles me mandaram Eu não consegui responder todo mundo Eu respondi só um ou outro Porque era muita gente Me mandando coisa Eu não esperava que ia ter tanta gente Jogando esse jogo E me mandando presente De verdade Tá ligado? Mas cara Foi muita gente Deixa eu abrir aqui o Pokém MMO Foda-se Olha só gente Tô aqui Tchau Tchau